Olha, eu acho que a gente também não pode simplesmente tirar essa emoção, porque senão perde a graça. Eu acho que o arquiteto não é aquele só de cálculo, de réguas, de soluções funcionais. Você tem que jogar emoção na história, você tem que dar bem-estar, tanto para o trabalhador que está ali dentro, como para o usuário. Enfim, eu acho que você tem que jogar um pouco dessa musicalidade que eu falo e que sempre influenciou muito na minha arquitetura. E eu acho que você tem que brincar um pouco, você tem que ter essa liberdade de poder brincar um pouquinho sem passar no que seja um modismo, porque isso aí é muito caro construir. Então eu acho que não dá para ficar trocando de roupa toda hora não. Eu acho que falar de arquitetura é uma coisa muito ampla, dependendo da referência, você vai para uma escultura, que eu acho bacana quando tem os arquitetos que falam, é uma escultura de morar. Eu já sou, eu tenho uma linha que eu penso primeiro na função para depois vir na estética. Eu trabalho inicialmente a função para depois pensar na estética. Mas eu acho que, como resumindo, você tem que ter um bem-estar de quem está usando aquele edifício. Em todo sentido, internamente e externamente, porque a gente não pode projetar só para a função. Você tem um entorno, você tem uma cidade, você tem a parte de paisagismo, urbanístico, você não pode esquecer nunca. As orientações, as aberturas, as privacidades, enfim. Eu acho que a arquitetura, para mim, é esse nome de bem-estar. Tem muitos arquitetos, porque, na verdade, esses grandes arquitetos, eu os considero verdadeiros artistas. Porque eles chegam a um ponto que você olha para o projeto e você vê que é dele. E cada um tem uma linha distinta. São vários. Eu gosto de um grupo, era um grupo, hoje, ele é sozinho, chama Tom Manny, do grupo Morphosis. É um trabalho muito interessante. Sim, tinha aquela arquitetura... Parece que é uma arquitetura da cidade, que tem integração. Ele integra muito com o cliente. E tem uma linha... Não é aquela coisa totalmente industrial. É extremamente artístico, o trabalho dele. E de artesão, ele não tem nada igual. É muito difícil. Projetar desse jeito é muito difícil. Agora, tem grandes arquitetos que dependem muito da parte de computação, hoje. É impossível a gente executar ou tentar fazer qualquer coisa igual. São programas específicos, envolvidos para fazer aquele determinado tipo de projetos. Enfim, você me perguntou o nome dos arquitetos. Eu gosto muito do Morphosis. Tem a Zahadid, que é muito boa. É uma das grandes arquitetas do mundo. Aliás, para se falar, eu acredito que seja só um. É a mais conhecida hoje. Eu ficaria nele. Eu gosto muito do Morphosis. Arquitetura Olha, eu falo muito para o pessoal que trabalha aqui com a gente, que eu acho que arquitetura você tem que gostar muito, porque é muito trabalhoso. Você tem que entender muito de várias outras profissões. O arquiteto, eu acho que a arquitetura em si, ela envolve muitas outras profissões. Você tem que entender de engenharia, que ao contrário das outras, não precisam entender da arquitetura. No caso da medicina, você tem que entender de medicina, você tem que estar dentro de um hospital, você tem que entender da área comercial. O bom arquiteto chega e fala, não, isso aqui vai funcionar ou não vai funcionar. Você não pode, pura e simplesmente, pegar o que você está me pedindo e executar do jeito que você está me pedindo, sem ter uma análise crítica em cima daquilo. Porque é o seu nome que está ali. E é muito ruim você ter um projeto onde o negócio não vai para a frente. Graças a Deus, ainda não aconteceu comigo. Tudo deu certo e os clientes estão satisfeitos e os negócios deram certo. Isso é muito bom, porque você analisou e trocou ideia. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque você tem que ter uma vivência nesse sentido. Por isso, no começo, é muito difícil. E estagiar é muito importante, porque a gente não aprende. Cinco anos é pouco dentro de uma faculdade de arquitetura. Eu aprendi muito nessa faculdade, as pessoas questionavam se você está fora. Eu fui muito admirado onde eu estava trabalhando, fora do país. E lá tinham vários, eram 13 arquitetos estagiários, fora os proprietários. E, olha, a gente não fazia feio lá, não. Porque você tem que gostar e entender do que está fazendo. Você não está pura e simplesmente desenhando. Você fazendo bem o que você gosta de fazer, não tem erro. E analisando criticamente o problema, né? Eu acho que é mais um problema. Eu acho que hoje os arquitetos, tem muitos arquitetos muito bons aparecendo aí. Tem vários que estão aparecendo. Já estão no mercado, mas a gente começa... Agora que a gente... Nós não publicamos muito. É diferente. Quando a gente cita os arquitetos internacionais, porque tem muita mídia em cima, muita publicação. Os brasileiros, agora que começam a se pensar em montar... Você vê umas canemais, você vê um livro, vê dois livros e olha que... Aí tem Márcio Pugo e Isaís. Você pega um livro, é difícil de achar. Está se pensando em fazer isso agora, trabalhar e mostrar o trabalho. Mas nós temos muitos arquitetos bons e eu acho que a arquitetura brasileira... Ela é uma arquitetura gostosa de ver. Ela é diferente pelo próprio clima, pela maneira como ela impõe. A gente nunca pode pensar em trazer os moldes do que está lá fora, que não funciona aqui. Mas em função desse sol inteiro, essa luz que a gente tem... Enfim, se a gente puder trabalhar com isso aí, não tem erro. Vai ser a melhor arquitetura, porque eles têm muito problema lá fora. Instituto Vitaforma Espaços em Estética. 4 anos proporcionando melhor em estética e bem-estar. Profissionais qualificados. Equipamentos de última geração. Método de avaliação completo. Resultados eficazes. Ambiente acolhedor e espaços climatizados. Ligue em uma de nossas unidades e agende o seu horário. Instituto Vitaforma Espaços em Estética. Beleza e bem-estar ao seu alcance.